O que é que você me envolveu, eu vou te chamar um ano mais pagueiro, pois o dinheiro Tá fácil de ganhar, mesmo eu sou um cabra, trapaceiro, eu não sei o que ele vai gastar, eu já pudei de penteiro Mas agora com que roupa, e com que roupa eu vou, no céu é que você me convidou Com que roupa eu vou, no céu é que você me convidou Eu hoje tô pulando o peito e o saco, pra ver se escargo nessa praia do rumo Mas eu não vou poder cozer barracos, se eu não acabar brigando, eu já me toque em outros Mas agora com que roupa, e com que roupa eu vou, no céu é que você me convidou O céu é que você me convidou, o céu é que você me convidou O céu é que você me convidou, o céu é que você me convidou A rua de Tchauáu, não tem mais onde decorar Não tem mais de cantor Meu peito aberto A rua de Tchauáu, não tem mais onde decorar Meu olhar, mata mais do que pala de cabina Que veneno e estriquilina, que fecheira de barranos Meu olhar, mata mais que eu não pego a minha, o que eu não pego a minha Mata mais que eu não pego a minha, o que eu não pego a minha Agora, eu vou voltar para a minha, o que eu não pego a minha Ouvi-se Cryolini Outra gás Obrigado.